Eu trabalhei e ainda trabalho com arquitetura residencial. Já há oito anos que eu estou nesse nicho de arquitetura residencial. E na cidade em que eu tive o escritório por muitos anos, sempre tive um grande problema que era com relação ao acompanhamento da obra. Os clientes nunca queriam pagar pelo acompanhamento da obra. E o que isso acarretava? Eu fazia visita nas obras sem cobrar nada. E isso fazia com que o meu lucro simplesmente se desmanchasse. Foi aí que quando eu comecei a estudar marketing, vendas, estratégia, eu percebi que eu precisava vender esse peixe para o meu cliente. Eu precisava vender para ele essa ideia do quanto o acompanhamento é importante. Mas aqui eu quero te dar a maior dica de todas com relação a isso. Você não tem que, quando você vai falar com o seu cliente sobre acompanhamento, não falar os benefícios que ele vai ter com aquele acompanhamento. O primeiro ponto que você tem que tocar muito forte é quais são os problemas que ele vai ter quando ele não tem o seu acompanhamento. Quando você inverte essa explicação, você vai perceber que você vai ter muito mais resultados na hora de vender o acompanhamento. Porque quando você faz o cliente imaginar aquele mundo de problemas que ele vai ter, e de fato ele vai ter esses problemas, você não está mentindo para ele. Ele começa a entender o quanto é importante você estar presente na obra dele. Então inverte. Quando você for vender acompanhamento de obra, primeiro mostre todo aquele cenário, faça ele imaginar todos os maiores problemas que ele vai ter quando ele não contrata o acompanhamento. E daí depois você explica todo o seu trabalho e tudo aquilo que você vai fazer por ele. E aí E aí E aí E aí